As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você Andresson Costa, o sucesso das ruas Quero te encontrar aqui ou em qualquer lugar Mas eu sei que você não vem me encontrar Tem medo da sua namorada, te encontrar e não entender Que minha razão de viver é você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos Pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você Há um caminho sem direção Onde ouve a voz do coração Nem sempre ele está com a razão E só quem ama consegue entender Mas a vontade de te encontrar me faz arriscar Eu não vivo sem você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você O que é isso?